Fala aí galera, gole Gabriel Oliveira, trazendo aqui mais um vídeo de Warcraft 3 para vocês aí tá galera Seguinte, essa vez tem que trazer dicas de Undeads tá galera É, vou trazer PVPs aqui de Undeads para mostrar pra vocês algumas diquinhas de como jogar de Undead Porque Undead galera, é meio simples, opa, aqui tá no replay do cara, tá calmo, aí ó Porque Undead é muito simples tá galera, o player Undead, ele não luta tá, ele é apelão Quer ver um exemplo galera, ó custo do Futman e custo do Gol É quase igual, só que o Gol ainda é mais saco de Futman, ou seja Só que o Gol ele tem apelido de Itakihate e ele tem a Vampiric Aura se você pegar o herói certo Tá galera, então o PlayerDead ele tem facilidade no jogo, ele não tem dano e nem HP Ele é mais ou menos o meio do caminho com alguns privilégios E isso é tenso, tá ok Olha ali ó, é PVP ali, eu falando com o cara, eu jogo com o cara meio direto E lá vamos nós, tá galera Seguinte É... Começando ali, o Ned faz essa sequência aqui, tá galera Altar, Ziggurat, Tript, Ziggurat Tá galera Olha ali ó Tô indo ali E a tática que eu vou fazer, tá galera É de literalmente pegar um monte de unidade e tancar, tá galera É completo Ah, mas eu já vi tática no Youtube Gente que tanca com um monte de gol Nada a ver, tá galera Gente, vou pegar esse herói e a magia dele de fazer insetos, tá galera Olha, foi nada dos clipes já Ele é um tanque muito bom não, então poderia morrer tão cedo Olha ali, tô gripando já Saca só, olha ali ó Fiz um insetinho Vou bombar de fazer insetinho, tá galera E é isso aí, ó Vou fazer uma find pra eu ter unidades range Olha ali, eu ia explicando pra ele que eu tava dando tudo tudo aqui na hora E eu blei tudo tudo aí na hora, tá galera Mas depois eu usei essa tática aí, é muito boa, tá ok? Olha ali ó Olha ali, consegui mais corpos pra fazer mais insetinhos Consegui o item O summoning é completo E lá vamos nós Galera, é o seguinte Já temos sete inscritos no canal Êêêêê É isso aí galera E dessa vez vamos cumprir o pedido do meu quinto Qual é o gênero oficial de Warcraft? Cara, Warcraft é um jogo de estratégia em tempo real, tá ok? Era só isso que ele queria saber, infelizmente Mas enfim, lá vamos nós Cheguei ali Lá nos rodeões pro cara perder o gold, tá galera? Ele tava comprando o mapa inteiro Viu? Mais um objetivo Olha ali ó Quando ele chegou eu tinha matado um monte de aldeão E ali Recuei O Oryne chegou a levar dano Mas eu recuei só pra Levar sorte Tô ali na minha loja Eu peguei meu tier Mas entendeu a tática galera? Olha ali ó Comprei um Roger Necromancy Daí olha, um monte de gols Com os... Esqueletinhos que o meu horário vai fazer Por causa do item Mais os insetinhos Fica com o número imortal, tá galera? Olha ali ó Vou até abaixar aqui o Velocidade do replay Saca só ó Além de ter os insetinhos Eu tenho Esses esqueletos Olha ali Esqueletos e insetinhos E um monte de gols ainda, tá galera? Olha ali ó 10 H Mittens 10 11 10 10 10 10 Wow 10 11 12 E 10 Aplausos E ó 10 minutos de jogo e eu zoei o cara, tá galera Essa é a tática E é isso aí Aguenta um pouquinho aí no vídeo Não feche E é aqui ó galera Seguinte é Vim trazer aqui um game Play de 2 contra 2, tá galera De um dead Eu sempre, geralmente eu jogo com essa galera, tá Mas aqui o mais importante vai ser principalmente Tocada no exército inimigo O que você fazer é quando você tá de um dead pra Bater no exército inimigo, tá galera Seguinte de construções Até tirar falo de fora Olha ali, meus inimigos eles eram nas shelves Fazendo as construções deles Seguinte galera Meu próximo game play vai ser de Human, tá ok É Eu tenho várias táticas de Human E vai ser um pouco mais longa Eu vou levar um pouquinho mais pra fazer Vai ficar um intervalo de tempo maior Sem os vídeos, tá ok Mas tá tudo tranquilo Tá ok E vamos voltar ao A hora deste vídeo Olha ali ó Já fiz meu graveyard pra gerar corpos Pros meus gols se curarem Resonte Você pode me saber Eatorium Eu vou buscar o que tem Descarte 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 Isso Descarte Sem a vontade Descarte Você precisa de um item aqui que revela a unidade invisível, ok? Ali, lá estamos indo nós. Gravando, gravando. Meu monitor me foi. Ei, galera. Seguinte. Marca no certo escrito as batidas. Pedindo tudo que não respondido. Sétimo escrito, faça o seu pedido de War 3. Meu décimo escrito também vai ter, tá, galera? Ah, e outra coisa. Você que tá assistindo. Galera, é importante que você... Não leve isso como um ritual pro seu jogo, tá, ok? Mas que você entenda isso de um jeito mais como base. Pra diga de um dead, tá? Olha ali, ó. Utilizei meu item de Necromancer. Fazer esqueletos ali. Olha ali. Quando sombra, esqueletos te invaitou. Peguei o item. Esse mapa é muito bom pra itens, tá, galera? Itens, galera. Nesse caso aqui, esse mapa tem esse merchante aqui, ó. Que é o melhor merchante do jogo, tá, galera? E ele tem isso muito bom. Ficado esse aqui, ó. Belt of Giant Strange. Dá mais seis de força. Meu herói de força. Então fica muito louco, cara, galera. E ele com mais seis de força. Tipo, é o bônus perfeito pra ele, cara. Olha ali, ó. Peguei os entreguards. Olha, ó. Peguei o item de inteligência ali pro herói do meu... Aliado. Porque ele é de inteligência e ele tem cura mais útil. Inteligência com ele. Estão preparados. Continua equilibrando até. Chega a hora. Provavelmente já atacar o inimigo. É... Organização do centro. Meu herói ali. Peguei. A hora da decoio. A hora da decoio. A hora da decoio. Tá, galera. Ali, tive que colocar o cheiro. Se eu não uso. Eu vou vender. Devei a diferença no meu orçamento. A hora da decoio. Ficou cripar um merchante maneiro lá. Tá, galera. Por quê, galera? Fazer a tática mais adora evitar no seu herói é muito importante. Olha aqui o item que eu comprei. Talismão da evasão. Pro meu herói quase nunca ser acertado. Bracelete de resistência mágica. Pra ele apanhar muito menos de que mera. Porque meu nosso inimigo é o North Elves. É... O Coisiana... Já é de strength. E isso daqui da regeneração de banda mais grande, tá, galera? Que aumenta em 50% de geração de banda. E o item de visibilidade, tá, galera? Pronto. Esse é o inventário do meu orçamento pra bater no inimigo. E é isso aí, ó. Vou tentar ser um pouco mais rápido. Resulta completa. Summoner é completa. Minha tática, tá, galera? Deixa eu baixar aqui. Minha tática. Os spellcasters, os deads, eles são muito bons, tá, galera? Na minha opinião. Eles são os mais versátiles do jogo. No caso, a Banshee. Ela dá curse pros seus inimigos errarem. Mais ou menos o que eles fazem contra o Demon Hunter. E contra o Pandaren. Eles literalmente aparecem mis em cima deles e eles erram. Não dá dano nenhum. É... Dá anti-magic shell pra... Travar todo o dano de Chimera, Grifon, essas coisas. É... O Necromancer. Ele dá High-se-dead. Que é fazer esqueletinhos. Todo mundo gosta. Todo mundo aprendeu isso na campanha. O dead, tá, galera? Na campanha dead, você só tem goals, Necromancers e os caras vêm de Ignite. Daí você tem que aprender a fazer isso. Ele dá um Yoli-Fraising. Que aumenta muito o Attack Rate. E... Ele dá Cripple. No final, que é muito longo, tá, galera? Ele inutiliza a humanidade. Ele tira a metade do dano. Ele... Zera praticamente o movimento Speed. É isso aí. Lá, vamos nós. Olha, ó. Meu aliado já foi tancar o inimigo. Foi... Vem o que que o inimigo Tic ali. E, ó. Já voltou. Já voltou ali, tá, galera? O que que tem desde? É bom que você tem algumas dessas Obligidas em status, tá, galera? E também é bom você fazer Destroyer, Junior. Porque esse jogo não vai dar tempo de fazer Destroyer. Mas é super interessante você fazer Destroyer, Junior, Junior, tá, galera? Porque eles são imunes à mágica. Não dispel em mágica. Tá, galera? Olha, eu peguei o item de aura. Eles não dispel em mágica. E daí... O que é que o inimigo está sendo atacado? As forças estão no ataque! O que é que o inimigo está sendo atacado? O inimigo está sendo atacado. E a unidade perforando a gente mata a Huntress muito rápido, tá, galera? E, meu, aliado, tem o Blue Juice. E eu segui matando algumas unidades com o Dead Core. Olha ali, ó. Aqui já é jogo ganho, tá, galera? Ziramos todo o exército do cara. Já é GG, já. Ah, é. O Yolifreys, tá, galera? É um spell muito útil. Olha, ó, usei a minha aranhazinha e ela tá atacando imortal agora. Olha ali, ó. As duas aranhas que eu tenho na cabeça. Olha ali, ó. Tá atacando nível massa agora, tá, galera? Olha lá. Meu Deckard não tá nem apanhando, ou seja, o cara não sabe dar Foxfire do herói. Não digo que é necessário dar Foxfire do herói, mas é bem recomendado, tá, galera? Olha ali. Meu herói bateu nível 6, tá, galera? Agora, olha isso. 6 anteros, tá, galera? 6 anteros. Olha, ó. O cara foi GG porque eu não pensei 3 anteros, tá, galera? Ainda tava com a trisca-tchau, né? É... Foi GG, tá, galera? Os ultimate não devem ser bem usados e eles viram um jogo, tá, galera? Ultimate do Deckard, você reviver 6 anteros boas. É... Ganha uma batalha. Ultimate do Lich, você mata qualquer coisa, se você conseguir proteger ele. É geralmente um uso pra matar a casa principal de alguém. Ultimate do... Ultimate do... Do... Dreadlord. Dá pra você utilizar quando o seu inimigo estiver dando... Starsfall, Vulcano, Blizzard, Flamstrike. Pra dar stun pro seu inimigo e pra... Já chegar em volante no meio do exército do cara. E é isso aí, tá, galera? Ultimate do Crypt Lord, você usa quando ele for tancar, tá, galera? Ele vai ficar impossível de matar por 25 segundos. E dá um nhole-frenzy dele pra ele atacar rápido. Olha ali, ó, galera. Temos a postura sobre Blade of Dead, essas foram as minhas táticas. Atrapalhar a comunidade e utilizar Spellcaster, tá, galera? Você que curtiu, você que gostou do vídeo, logo na sua conta do YouTube. Dê like no vídeo, favorite esse e se inscreva no canal. Ok, galera? É isso aí. Falou! Tchau, tchau.